Tuque Chips Fala galera do Tuque Chips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você está alterando a sua tecla lateral do seu Samsung Perceba que quando você clica na sua tecla lateral você ativa uma assistente virtual que se chama Bisque E eu vou te ensinar a voltar no menu desliga, reiniciar ou chamada de emergência Mas antes de eu te mostrar como é que você faz isso vai deixando logo o seu like e se inscrevendo no nosso canal Para receber mais vídeos como esse E a primeira coisa que você vai fazer é entrar nas suas configurações Depois que você entrar nas suas configurações ou você escreve tecla lateral aqui em cima Se você não encontrar os recursos avançados Vamos aqui escrever tecla lateral Ó, a gente escreveu tecla aqui, tecla lateral Agora você vai e procura por tecla lateral, essa opção aqui E aqui a gente tem várias opções para a gente estar utilizando na nossa tecla lateral Pressionar duas vezes, quando você pressiona duas vezes, início rápido da câmera Ou dá para você abrir um aplicativo, criar um atalho com a sua tecla lateral Vou deixar aqui como início rápido da câmera E aqui o que a gente está procurando, que é manter pressionado Ativar a Bisque O que é a Bisque? Você clica e pressiona e ativa a Bisque É que é assistente pessoal aqui da nossa Samsung Aí você vai e clica nessa segunda opção que é o menu desliga Agora voltou ao normal que a gente estava acostumado Desliga, reinicia e modo de emergência Gostou dessa dica? Se você gostou, não esquece Vai deixando logo o seu like e se inscrevendo no nosso canal E para esse vídeo eu utilizei o Samsung Galaxy S20 FE E para quem não garante o seu smartphone novo Eu vou deixar o link aí na descrição Para você economizar na hora de fazer a sua compra Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!